A paz amada de Deus, bom dia a todos os irmãos, você que está comigo assistindo o programa da vida, seja bem-vindo através da rádio Gospel 1000 ou através do Facebook, onde estamos todos os dias incansavelmente, trazendo a palavra que cura, que salva e que liberta, através de as ações. Eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Rosemildo, toda a sua família, a paz do Senhor Jesus e a paz esteja convosco, a todo o povo também do Evangelho Quadrangular, no qual eu quero mandar um grande abraço. Aqui quem vos fala, o pastor missionário é de Deus, porque é de Deus que está falando com você e trazendo para você apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. O programa é de Deus em sua vida, ele vai ao ar todos os dias, às 7 horas da manhã e também às 8 horas da manhã, sábado, domingo e feriados. E por este motivo estamos aqui, você também pode visitar o nosso canal, é só procurar é de Deus e você vai nos encontrar lá. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amiga e irmã missionária Márcia Barros, Deus abençoe a sua vida. Estamos com um só propósito, levar a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. da terra e da plataforma. Vamos orar para que nós possamos entrar no tema de hoje. Papai amado, Pai querido, obrigado a Deus por mais um dia chamado hoje no qual tem nos dado. Abençoa, Senhor, a minha vida, a vida de cada irmão que está atento a assistir esse programa e que possa receber o seu milagre em nome de Jesus. Amém, amados irmãos, deixa eu colocar aqui meu óculos para que possamos acompanhar a leitura do Manual do Agrador e, com certeza, trazer bênçãos através do programa É de Deus em sua vida. Você que está ouvindo pela rádio Gosto do Mil, que é a nossa rádio que fica situada no estado da Paraíba ou aqui no Rio de Janeiro, eu quero apresentar para você também o CD do Pastor Missionário É de Deus. Esse é o nosso CD, que está em todas as lojas do Brasil e também você encontra Forró Pentecostal. Qual foi o cachê que Deus cobra a você? A inveja de Caim, placa de igreja e muito mais, um CD que você encontra na loja Coisa de Crente, lá na central do Brasil. Nunca eu quero mandar um grande abraço para meu amigo Franklin. Um abraço, irmão. Este é o maior objetivo, levar a conhecimento e sabedoria da Palavra de Deus. O que a Bíblia fala, irmão, sobre libertação? Então, nós vamos trazer esse tema hoje. São apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. O que a Bíblia diz sobre libertação? Eu quero que você abra seu Manual do Adorador comigo, a Sagrada Escritura, como você queira chamar o nome. Eu gosto de chamar o Manual do Adorador, que é através do manual que nós sabemos o que Deus quer para a nossa vida e conhecemos a história de Jesus. É você lendo que você vai conhecer, não é verdade? Bíblia porque é uma biblioteca, é uma junção de livros, amém? Então, eu quero começar assim, que a Bíblia, o Manual do Adorador, ele fala que a libertação, na realidade, é uma parte muito importante do ministério do cristão na vida de cada pessoa. Então, Jesus liberta da condenação, do pecado e da influência do diabo. Ou seja, somente, irmão, na libertação de Jesus, aprende isso, encontramos a verdadeira libertação. Um abraço, meu amigo Bira, lá de Pindobal, na Paraíba, para você ter a noção da audiência do programa do É de Deus em sua vida. Aqui em João, capítulo 8, versículo 36, assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Então, nós precisamos, realmente, da libertação espiritual, para que possamos estar livres, né? Mas eu não sou escravo, eu não vivo nada, eu vivo solto, você que pensa que não, né? Quando nós, realmente, não entendemos o chamado Senhor, não entendemos o grande amor que Ele tem para conosco, nós somos escravos do pecado, somos escravos do mundo, né? Então, por isso que Jesus veio para nos libertar e tirar dessa mentira, dessa falsidade que tem destruído muitas famílias, amém? Então, a Bíblia, ela fala sobre muitos tipos de libertação, né? Libertação da escravidão e da opressão de outros povos, né? Libertação espiritual e libertação de doenças físicas, né? Às vezes, você está preso a uma doença física que traz para você algo muito ruim no seu lado espiritual. E a libertação é um tema totalmente central que a Bíblia, ela traz para que nós possamos buscar essa libertação. A opressão surgiu como um exemplo, um resultado da maldição do pecado do mundo. É isso que eu quero falar. E a libertação, ela vem totalmente de Deus. Nenhum homem pode libertar, só Deus pode libertar. Agora, vamos falar sobre a libertação espiritual. Assim como uma pessoa, ela pode ser oprimida e escravizada por outra pessoa, também pode ser escravizada pelo pecado, né? E, em consequência, pelas forças do diabo. Se você abrir comigo aqui, em João capítulo 8, versículo 34, diz assim, Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, não adianta, Ibal, você querer viver na presença do Senhor, mas viver em pecado. Viver totalmente aliado com as coisas do mundo. O pecado, ele nos torna escravos do diabo. Essa é a realidade, né? Não conseguimos nos libertar sozinho. Precisamos da mão de Deus sobre nossa vida. Precisamos dar o primeiro passo para essa libertação. Aqui em Romanos capítulo 7, versículo 18, 20, diz assim, Aqui está, irmão. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre esse assunto, quando, muitas vezes, você faz aquilo que você não quer fazer, mas está fazendo, porque você está aprisionado pelo laço maligno. Então, precisamos de alguém mais forte que possa nos ajudar. Precisamos de quem? De Jesus. Esse é o mais forte de todos. Então, Jesus, ele veio, irmão, para nos libertar da opressão de todo o inimigo, né? Então, lá na cruz, ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Agora, quem aceita Jesus como seu salvador, fica livre do pecado, livre de qualquer empecilho do inimigo. Este é o programa de Deus em sua vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Através de Jesus, irmão, preste atenção, ficamos livres da condenação de todo o pecado. Se você abrir comigo em Romanos 8, capítulo 1, versículo 2, diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmão, não vamos mais ser castigados no inferno, acredite nisso. Então, junto com o diabo, com certeza, a pessoa que está em Jesus, ela não vai mais. Então, temos a promessa da vida eterna. Nós fomos aceitos como herdeiros de Cristo, né? Com Jesus no céu, nós vamos morar. Esse é, com certeza, a certeza que você, servo de Deus, tem. Então, já não somos mais escravos do diabo. Ele não tem direito sobre nossas vidas, mas, mesmo assim, precisamos lutar contra o pecado e a fluência do diabo. Não é porque você é um cristão, o diabo vai deixar de perturbar você. Pelo contrário, vai aumentar muito mais, porque ele vai ter raiva, né? De você não estar mais aceitando os manjares dele. Enquanto a vida, ainda vivemos nessa terra, vamos falar assim, vamos enfrentar tentações que podem causar muitos problemas em nossas vidas espirituais, né? Quando descobrimos que estamos presos ao pecado ou à influência do diabo em alguma área de nossa vida. Então, devemos procurar a libertação que Jesus nos oferece. Agora, como ser liberto? Você pode estar perguntando agora, como é que eu posso ser liberto desse pecado? Então, o primeiro passo para ser liberto é crer em Jesus, irmão, né? E aceitar como seu salvador. Se você lê comigo aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 9, 10, assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu tenho que dizer, eu tenho que abrir a minha boca e dizer, Senhor, eu estou pronto para te servir. Eu quero te servir. Aí começa a vir, com certeza, uma libertação muito forte na sua vida. E acredite, quando eu estava ontem, engraçado, né? Eu estava ontem num shopping aqui no Rio de Janeiro e eu me encostei para olhar meu telefone. Aí uma senhora encostou perto de mim e era uma passarela, os carros passando lá embaixo. Ela chegou para mim e disse, o Senhor é cristão? Olha como é bom, né, irmão? Que maravilha, né? O diabo, ele reconhece que você não é dele, que você não pertence a ele. Olha que coisa forte. Ela chegou assim, nunca me viu. O Senhor é cristão, né? Eu falei, sim. O Senhor sabia que eu estou com vontade de pular dessa passarela aqui? Eu falei, é mesmo? É, eu falei, o que é que faz você não pular? Ela disse, aí ela começou a, aí já mudou a história, disse, a minha mãe não gosta de mim. A minha mãe me odeia. Aí eu perguntei para ela o seguinte, a senhora quer dar uma volta comigo para ir num hospital ali? Para a senhora ver quantas pessoas tem lá querendo estar no seu lugar aqui do meu lado conversando comigo? A senhora quer ir num hospital, mas a senhora vê quantas pessoas tem lá entubada, que não consegue comer, que não consegue falar, e pedindo a Deus que tira ela dali para que ela vá procurar a casa de Deus? A senhora tem noção, eu falei para ela, a senhora tem noção de quantas pessoas milionárias têm querendo trocar o seu dinheiro todo para poder pelo menos comer um pastel? Aí eu dei um exemplo para ela de Schumacher. A senhora já ouviu falar no Schumacher, um dos maiores milionários da corrida de automobilismo? A esposa dele deu uma entrevista que disse que queria não ter nada, mas queria ver o esposo dela dormindo com ela, feliz com ela, falando e comendo. Olha, você tem noção do que é isso? A mulher de repente mudou de expressão. Está me entendendo o que eu estou falando? Então, irmão, as coisas são muito simples. As pessoas querem se aliar com o diabo por qualquer besteira. Então, irmão, isso significa que reconhecer que você tem pecado, que precisa e quer mudar e que acredita em Jesus, lhe pode salvar e libertar de qualquer mal. Então, quando isso acontece, Jesus lhe salva. Você fica liberto da escravidão ao pecado. Agora você pertence a Jesus, não mais o diabo. Então, aquela mulher que estava ali, ela estava entregando a vida ao inimigo. E Deus me usou ali para falar com ela essas palavras. E ali ela mudou o semblante. Ela não pensava mais em pular dali. Então, quem é salvo por Jesus, poderá precisar de libertação em áreas específicas ao longo de sua vida. Para ser o que liberto, é muito importante isso. Primeiro, reconhecer o problema admitindo que você precisa da ajuda de Jesus para ser liberto. Aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 10, versículo 10, versículo 10. E ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Você que tem a mente dividida, purifique com o coração. E entristeça-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele o exaltará. Deu para você entender? Então o Senhor quer nos mudar a cada momento, a cada dia, a cada instante. Precisamos dessa mudança. Outra coisa que eu digo para você é pedir e oferecer perdão. Pedir perdão, irmão, num caso de pecado seu e oferecer perdão num caso de pecado de outras pessoas. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 14, 15, diz assim, Pois se perdoarem a sua ofensa um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, para que eu possa receber o perdão, eu tenho que aprender a perdoar. Como é que eu vou querer o perdão do Senhor se eu não quero perdoar aquela pessoa que me fez o mal? Se eu não falo com aquela pessoa que me fez o mal um dia? Então, primeiro, para que eu possa ganhar o perdão do Senhor, eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu. Outro item é, submetam-se a Deus, como o Senhor dessa área de sua vida é o único com autoridade sobre você. Aqui em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim, Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, eu tenho que fugir do laço maligno. O outro item é, renunciado, influência do diabo, rejeitando sua imprensa e suas mentiras. Escolhendo o que? Crer na verdade da palavra de Deus. Examine mais a Bíblia, busque mais o manual do adorador, para que Deus possa te tirar desse cativeiro. Aqui em João capítulo 8, versículo 31, 32, diz assim, Então, eu tenho que manter fiel a palavra de Deus. Eu tenho que permanecer totalmente ligado à palavra do Senhor, para que eu possa ganhar a libertação. Como é que eu quero ganhar a minha libertação se eu não falo com a minha mãe dentro de casa, não falo com o meu pai, não falo com o meu marido, não falo com o meu irmão, não falo com o meu vizinho? Como é que eu quero pregar um amor se eu não tenho amor dentro de mim? Deu para entender? Este é o programa de Deus na sua vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Outro item é lutar contra a tentação, resistir à tentação sempre que chegar, declarando que Jesus o salvou, Jesus o libertou a você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Não obveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens? E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que eu possam suportar. Eu fiz uma pergunta que era mulher, ela disse que não aguentava mais sofrer. Eu perguntei para ela, a senhora sofreu mais do que Jesus? A senhora acha que a senhora sofreu mais do que Jesus? Às vezes precisa de uma palavra pesada, mais direta, para que você possa acordar. Eu falei, nem eu nem a senhora suportaria um terço do sofrimento de Jesus. Então a senhora está andando, está comendo, está aí, bem de vida. Não importa as consequências, todos nós temos um problema. Mas acredita, senhora, que tem gente com mais problemas do que a senhora e está aí dando glória a Deus. Amém? Então, eu quero chamar a sua atenção. A libertação não é brincadeira, irmão. É bom procurar sempre ajuda e um apoio de um pastor ou um líder de confiança nessa situação. Não lute sozinho. Cura e libertação. Presta atenção. Em algumas situações, irmão, uma doença física pode estar associada a alguma influência maligna. Acredite nisso. Então, nessas situações, para haver cura, é necessário tratar do lado espiritual, procurando libertação. Como em toda a libertação espiritual, a oração é muito importante no processo da cura. Aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 16, diz assim. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo? Em nome de quem? Do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido o pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu tenho que confessar, a Bíblia fala, a uns pecados a outras pessoas. Não é qualquer pessoa. Presta atenção. Não é qualquer pessoa. É alguém que realmente esteja em Deus. Amém? Eu quero chamar a sua atenção. Nem toda doença é resultado de influência maligna. Aprenda isso. Muitas doenças têm causas físicas ou psicológicas. Sem um lado espiritual. Para encontrar o melhor tratamento, procure sempre encontrar as causas verdadeiras da doença. Amém? Que pena, já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serve o seu tempo? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Que Deus possa habitar em seu coração. E agora, você possa ser uma bênção de Deus em tudo que você fizer. Amém? Vamos orar agora. Eu quero orar por você. Diz a palavra do Senhor. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Eu estou aqui na terra orando por você e acreditando na sua libertação. Deixa os olhos. Vamos orar comigo. Pai amado, Pai querido, obrigado a Deus. Por mais um dia chamado hoje no qual tem nos dado. Abençoa cada um que está presente do outro lado dessa tela. Cada um que está compartilhando esse programa. e que possa receber agora a sua libertação. Se você fumava, não fume mais. Se você bebia, não bebia mais. Se você prostituía, não vá se prostituindo mais. Porque a tua libertação chegou agora. O Senhor está trabalhando na sua vida. Receba. Busca o Senhor cada vez mais. Entenda que o chamado do Senhor é um chamado de amor sincero. Amor profundo. E Ele quer mudar a sua vida, a sua estratégia, a sua história. Ele traz para você uma novidade de vida. E eu tenho certeza que a sua família, o seu parente, vai receber agora um grande milagre. Porque este milagre há tanto tempo que você espera. Acredite que Deus agora está renovando o teu sangue, a tua veia, o teu cabelo, a tua mente. Acredite que hoje você vai se levantar dessa cadeira. Hoje você vai se levantar dessa cama. E vai dar uma glória a Deus em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Muito obrigado. Amanhã, se a senhora se permitir, estou aqui para trazer para você um são da palavra de Deus. Eu quero aproveitar aqui, irmão, e falar para você o seguinte. Eu sou um missionário, sou um pastor missionário. Tenho meus CDs também para abençoar a vida dos irmãos. Mas eu tenho algo muito forte que eu quero aqui trazer para os irmãos. Que os irmãos possam entender. Eu trabalho com a pulseira magnética, que ela tem tirado as pessoas da doença, do sofrimento, da diabetes. Para você tirar a ideia, a minha esposa chegou a 520 na diabetes dela. E através da pulseira magnética, essa aqui, a FI Power. Hoje, ela tirou e está com 90. Sabe o que é isso? Deus, primeiramente, por ter usado os homens para confeccionar essa pulseira aqui. A pulseira japonesa. Eu também sou representante. E eu quero trazer para você esse benefício. Que vai aliviar suas dores. Vai aliviar o cansaço mental. Vai aliviar o mal de Parkinson. Vai, com certeza, trazer você uma qualidade de vida muito melhor. Entre em contato comigo. O meu telefone está no Zap aí. Tá bom? Algo fundamental e outros produtos que nós temos. Mas estou falando da pulseira FI Power. Essa é a marca original. Fabricado pelo japonês. Né? Toshio Komuro. Procure saber sobre a Nipple Flex. Nipple Flex. Ok? Um abraço. É de Deus a sua casa. É de Deus a sua vida. É de Deus a sua família. É de Deus os seus amigos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos os santos. Você que eu te diga amém. É de Deus. Fica ligado na Góspia Mil.